Fala galera, boa tarde Estamos aqui começando mais um vídeo Uma pescaria, estou usando minhoca de isca Estou com um molinete aqui Armado lá na boia com minhoca E esse outro aqui está com milho azedo Provavelmente já está sem isca Não está dando resultado o milho hoje Trouxe um tratinho para os peixes, joguei aí Já peguei uma estilápia bonita Vou mostrar para vocês Aquela boinha lá, a intenção É tentar pegar um pacu Não está fácil, faz tempo que a gente não pega eles Mas vamos lá Tem umas três estilápias aqui Tem mais uma estilápia que eu puxei Ela caiu ali fora, vou pegar ela já Mas vamos ver se a gente consegue tirar uma Sem corte aqui para vocês Opa Aí, uma pequenininha Espera aí que eu vou tirar ela Aí galera Miudinha Vou jogar ela aqui no balde Só para a gente fazer um vídeo Depois soltando Está no balde A boinha lá está dando umas levadinhas devagar Mas não arrastou ainda não Olha lá, ela está andando devagarzinho Vamos ver se a gente tira outra aqui Deu para aproveitar a minhoca O bom da tilápia O bom da tilápia é você pescar ela com minhoca Praticamente não acaba a minhoca Com uma minhoca boa Se você escabe em a minhoca Você tira três, quatro tilápia E tranquilo Tilápia é de tamanho bom A tilápia é muito pequena Fica só mastigando ali Nem pega no anzol Vamos ver O segredo é sempre Sempre jogando Você ficar com a isca parada na água Você não pega nada não Joguei lá Já dei uma beliscada Está rebojando bastante no meio Olha a boinha lá se mexendo Aqui também Escapou Ainda tem um pedacinho de minhoca aqui É peixinho pequeno Como eu não trouxe o tripé Nem o suporte para a cabeça Se eu pegar alguma coisa no molinete Aqui não vou conseguir mostrar para vocês Só depois de tirar Mas no bambuzinho dá para mostrar Esse horário aqui Na minhoca você pega até traída Mas ultimamente está difícil Hoje eu trouxe um artificial Oh rapaz, perdi Tinha que ter deixado ela engolir mais Hoje eu trouxe umas artificial para testar Bati aqui Nem ação, nada Aqui que era a represa de De traíra Aqui que tinha as gigantes Opa Ultimamente eu não estou pegando nem pequena Aí ó Isso aí é peixinho pequeno Aí ó O ruim de represa com tilápia É que tem umas boas Tem Mas para cada boa você tem umas Duzentas pequenas Que fica só mamando na isca Aqui ó Vou trocar a isca Aí pessoal Troquei a isca O anzol para pegar peixe Galera, usando minhoca Ele tem que estar recheado De minhoca mesmo Ele tem que estar atrativo Se for para pegar peixe maior Peixe de couro Piau, piapar Essas coisas Você tem que pôr mais minhoca ainda Como aqui é só para tilápia Esse tanto aqui está bom Opa É peixe pequeno galera Ele fica dando essa puxadinha para baixo É peixe pequeno O peixe grande ele leva a boia Ele arrasta Ele anda com a boia Essas puxadinhas Essas cabeçadinhas É o tilapinha ou o lambarizinho Aí ó Olha o tamanzinho Peixe ideal galera Para você ter uma represa Se você tiver criança pequena Se você quiser fazer uma pesquinha esportiva Com a galera aí Que não entende muito de pesca Uma galera que Se sente feliz só em pegar um peixe O peixe ideal é a tilápia Porque é um peixe que vai ter ação sempre Então aí uma represa família Uma galera que vem da cidade grande E quer pegar um peixinho Qual é o peixe ideal Que você tem que levar ele para pescar Você vai levar o cara para pescar pintado Para pescar piapara Não Você vai levar o cara para pegar um peixe Que ele tem certeza que vai pegar E esse peixe é a tilápia Galera Já tem um cadinho aqui já Tem uma maior zona aqui Deixa eu ver se eu acho ela Achei Aí galera Olha o tamanzão dessa Opa Calma minha filha Essa é grandona Tem uma que está fora da água Vamos pegar ela Aí Pôr do sol Pôr do sol típico do inverno Essas nuvens vermelhas Ao fundo Tem um ditado que fala Céu vermelho é a alegria do marinheiro Devido a isso aí Pessoal eu acho que a tilápia Que estava aqui O cachorro carregou ela e comeu Ah com certeza Tinha uma pequenininha Que ela escapou na hora que eu puxei O cachorro deve ter comido ela Aí ó Nada de peixe Tá bom Economiza na ração né O bom de criar peixe é isso aí Pessoal Vou mostrar para vocês aqui também Ó As isca artificial que eu comprei Comprei esse ratinho aqui No No site da Uprias Pesca É um ratinho muito bacana galera Ele se movimenta muito bem na água Não vou conseguir mostrar para vocês A ação dele hoje Mas é uma isca que eu estou usando hoje Ela Ela é bem bacana Ela se movimenta muito bem Muito atrativa Com certeza Quando Esquentar mais Ela vai ter bastante resultado Ao contrário do Do sul né Aqui na região sudeste Você pegar a região centro-oeste Você não Você não pega traíra No inverno No frio É muito difícil Aqui a pescaria nossa É tilapinha mesmo E a boia lá Tá lá Tá mamando Tá mamando É tudo tilapinha galera O peixe que eu quero com aquela boia É o pacu O pacu quando ele pegar Ele vai pegar E vai arrastar com tudo Então não adianta Eu ficar afobado agora Que eu não vou pegar nada Pessoal Vou bater umas artificial aqui Se eu pegar alguma coisa Eu volto mostrar para vocês Opa Vamos dar a última Vamos pegar a última aqui né Vai que sai uma tilápia boa aqui Essas cabeçadinhas aí Não adianta nem puxar Agora quando ela anda Com a boinha Você pode pegar Que aí quer dizer Que ela está na boca Essas puxadinhas Ela não está com o anzol na boca Ela está beliscando o anzol E elas detonam isso Essa tilapinha cabiçuda aqui Essa é boa de briga Parece que é um peixão Vai ver essa bichinha aqui Essa tilápia aqui Ela é diferente da outra Eu não vou saber A espécie delas Eu ganhei Essas tilápias Opa Noscou tudo aqui Virou um cabramba Eu ganhei Essas tilápias Mas essa aqui Ela é mais cabeçudinha Ela briga bem mais Do que a outra A outra é maior Só que essa aqui Briga mais Vou soltar ela aqui Pessoal E vou tentar bater Um anzol artificial Enquanto está claro ainda Fala pessoal Vamos encerrar a pescaria Por aqui Tentei bater um anzol artificial Tentei pegar umas traíra Molinete caboia Está armado lá até agora Nada Molinete aqui Eu armei Uma cabecinha de tilápia Uma cabecinha de tilápia Pequena aqui Nem beliscou também Nem mexeu Está bem feio de peixe mesmo Só Opa Parece que está beliscando aqui A linha está mexendo bastante Rapaz Eu acho que a gente vai pegar Nesse aqui Está beliscando Mas não pegou ainda Mas enquanto isso Galera Eu vou mostrar para vocês As tilápia que a gente pegou Vamos lá Deixa eu tirar minha poça daqui Aí galera A tilapinha Uma o cachorro comeu Aí A tilapinha aqui Uma Essa aqui grandona Duas Três Rapaz está escorregadinho Quatro Cinco Cinco Seis Sete Com uma que perdeu Com uma que o cachorro comeu Oito Oito tilapinha Aí A tilapia Essa aqui é grande Essa aqui dá mais de um palmo A tilapia é de vinte e cinco centímetros Aí Show de bola Vou tirar uma foto aqui Vou fazer a soltura delas Pessoal Vou fazer a soltura delas E Vou estar encerrando a pescaria Vamos lá Vamos ver se pegou alguma coisa aqui Peraí Vamos lá Peraí Pessoal Eu tinha uma trairinha bem pequena Não consegui nem tirar ela Mas é isso aí galera A pescaria foi essa Vou estar liberando esses peixes aqui Vou recolher aquela Aquela boia ali Daquele molinete E vou estar encerrando a pescaria Espero que tenham gostado Desculpem Foi um vídeo bem simples Um vídeo bem curto Mas é porque está meio ruim de peixe Eu também estou meio Estou meio sem tempo Estou mexendo numa obra Lá na minha casa E está ocupando bastante O meu tempo Aí ó Vou pôr essa foto aqui De capa do vídeo Show de bola E é isso aí galera Um abraço Espero que tenham gostado aí Deixe seu like Comenta Compartilha com os amigos E um abraço Até o próximo vídeo Deus abençoe